Outra Hora Agora a nossa esperança está destruída E hoje pra nós no mundo não tem prazer O sol, a terra e o mar e a brisa mansa Parece que também sentem nossa saudade Até o cantar das aves nos traz lembranças Dos nossos lindos encontros em todas as tardes Nem o luar agora não tem o mesmo esplendor Das lindas noites do nosso amor Em que sorrimos cheio de fé Agora vamos vivendo só por viver Você sem eu e eu sem você Até o dia em que Deus quiser O sol, a terra e o mar e a brisa mansa Parece que também sentem nossas saudades Até o cantar das aves nos traz lembranças Dos nossos lindos encontros em todas as tardes Nem o luar agora não tem o mesmo esplendor Das lindas noites do nosso amor Em que sorrimos cheio de fé Agora vamos vivendo só por viver Agora vamos vivendo só por viver Você sem eu e eu sem você Até o dia em que Deus quiser Até o dia em que Deus quiser